Música E a balcão, membro, é fevereiro de Bessica, Tostolo, alasuramento de Rússica e Artes Marciais, no Artes Rituais. Quinta-feira, semana, membro, Valentil, Força Defesa Timor-Leste, componente terrestre, Amutuk Bessic, Tostolo, deve envolve-se a Organização Arte Marciais, no Artes Rituais, alo na juramento, onde o Siquelacir, na organização. Major-General FFDT, Cornelio Siménez Mauna, na Hateten, importância ao Siquelacir, na tua força membro-síria, no Espírito Nacionalismo, onde servir o povo na nação. E a futura comanda, se a fote medida, a soro membro-síria, deve carrega-se a prática no envolve-se a Na Hateten, na arte marciais, no Artes Rituais, alo na juramento. A minha tênis é que a taxa entrega ao teu, para a sabonara, naạo para a indyemunas. Quando isso tudo, a fote hora da cruz, para a indyemunas, Então, nós temos a contribuição para depois a cooperação. Então, nós temos a contribuição para a cooperação. 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 Nós temos a contribuição para a cooperação.